Olha só, meninas, vamos pra um treinamento, tá? De maçã. Como eu faço a maçã? Vou pegar aqui um potinho, tá? Um pote grande, ó, e vou fazer o círculo aqui em volta. A maçã, a laranja, eu faço desse jeito, tá, ó? Bem facilzinho, tá? Não é bicho de sete cabeças, ó. Risquei. Vou reforçar aqui o risco pra vocês possam ver, certo? E aqui eu faço assim, ó, tá? Tá? Aqui e aqui. Já fiz a maçã, certo? Agora eu vou pintar ela aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só, vou pegar aqui um tom de amarelo que eu tenha, tá? Esse aqui é o amarelo gema, pode ser o amarelo ouro, pode ser o amarelo cadmio, tá? Um tomzinho assim de amarelo. O amarelo canário eu não aconselho muito, tá? Pincel número oito. Vou vir com o meu amarelo aqui, ó. Tá vendo? Observe os pontos que é onde eu tô colocando o amarelo, porque vai ser os pontos que eu vou colocar o branco depois, tá? Ó, amarelo, certo? E aqui, amarelo também. Ó, eu vou deixar pouco espaço pro vermelho aparecer. Vocês vão entender o porquê depois, certo? Lembrando que é um treinamento, tá? A gente vai vir com frutas, com projetos, né, depois, tá? Então, eu quero que vocês aprendam logo o básicozinho, o básico, pra depois, é... A gente vem com projetos, tá? Ó, com vermelho tomate, pode ser o vermelho escarlate também. Eu contorno e vou subindo no arredondado da maçã, a gente acompanha, tá? Ó. E vou mesclar no amarelo. De vez em quando, vai limpando o seu pincel e tirando o excesso do vermelho, tá? Se por acaso ficar marcado, ó, a gente volta com o amarelo. O amarelo, quem vai fazer as tintas, ela mesclar uma cor na outra, tá? Ó. Então, sempre utilizar o amarelo. Não utiliza o branco, pra você misturar uma cor na outra, certo? Pra que não fique marcado. Vai limpando o pincel, tá? De vez em quando, você vai limpando o pincel. Certo? Já vai fazendo e já vai misturando as cores, tá? Ó, pega o amarelo, certo? Ele vai fazer com que a gente misture as cores. Ó. Certo? Tem que deixar um espacozinho em amarelo, tá? Ó, venho com o vermelho aqui de cima, contorno. Pouca tinta, tá, pessoal? Ó, e aqui, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Puxando esse vermelho para dentro, ó. Desse lado. Aí, eu vou vim desse lado aqui, ó. Fecha, né? E vou trazer o meu vermelho para dentro novamente. Certo? Ficando assim, ó. Pouca tinta, tá? Lava o pincel. Seca. E vem novamente. Ok? Pouca tinta no pincel. Ó, aqui eu venho e puxo para baixo. Certo? Ó, e eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Depois é que eu me preocupo em fazer o outro lado, tá? Certo? Ó, vim aqui no tracinho, puxo para baixo e finalizo. E aqui para o meio, ó. Certo? Lembra? Ó, primeiro lado, puxa para baixo e vem tirando o excesso. Do outro lado, puxo para baixo e venho tirando o excesso. Certo? E aqui, ó. O amarelo, ele tem que aparecer, tá? Porque o amarelo, ele vai ser um ponto de luz. Certo? Lava o pincel. Seco. Certo? E venho com o amarelo aqui, ó. Daqui de dentro, ó. Com cuidado. E vou puxar para o vermelho. Lava o pincel, limpa, tá? Porque ele vai pegar no vermelho e vai acabar sujando. Certo? Então, dá uma reforçada aqui nesse amarelo, tá? Não precisa deixar acúmulo de tinta aqui. Certo? Ó, vai limpando o pincel, vai lavando, tá? Aqui eu vou colocar uma luz com o amarelo, certo? E vai, não deixa reto, não deixa reto, deixa meio que curvado, tá? Ó. Certo? Fiz aqui a minha maçã, ok? Agora a gente vai vir com o vinho. A gente vai escurecer agora, tá? Lava o pincel. Certo? Ó. Venho com a cor vinho. Ok? Tira o excesso. E ó, eu vou começar mais ou menos do meio. Do meio. Contorno. E puxo para um dos lados, seguindo uma curva, ó. Vou fazendo assim com o pincel em pé, ó. Tá vendo, ó? E vou seguindo essa curva, ó. Vou acompanhando aqui. Contornando. Ó. Aos poucos, tá? Não precisa de pressa. Certo? Novamente, agora a gente vai vir desse outro lado aqui. Aqui eu subo para o meio, ó. Com o pincel em pé. Pouca tinta no pincel, tá? Ó. Não tem acúmulo de tinta aqui. Certo? Agora a gente vem e contorna aqui o outro lado. E ó. Sempre curvando o seu pincel. Não precisa de pressa, ó. Não precisa de pressa. Certo? E aqui é um treinamento. Vocês têm que prestar atenção no movimento do pincel. Tá? Ó. Movimento do pincel. Tá meio que curvado. Tá vendo? Agora eu vou começar aqui de cima. Ó. Daqui de cima, eu faço o primeiro lado. Eu vou puxando para dentro. Certo? Aqui, puxo para o meio. Contorno e puxo para dentro. Ó. A gente fez todo o contorno aqui, mas ele não tá aquela bola marcada, aquele círculo marcado assim, ó. Cuidado com isso. Não é pra vocês fazerem isso e subir pra cima. Vai aos poucos. Tá? Muito cuidado. Ó. Fiz aqui a nossa sombra, tá? Não precisa de excesso de tinta. E não precisa deixar também aquele fiozinho assim, ó. Ó. Cuidado com isso, tá? Ó. De querer fazer só isso. E pronto. Tá? Ó. A curva obedeça a curva da maçã e vem tirando o excesso. Certo? Certo? Ó. Agora com o branco eu vou iluminar, tá? Não vai ser tudo também. Ó. Vai ser onde tem o amarelo. Que eu coloquei aqui, ó. Amarelo gema, tá? Ó. E meio que curvado também, ó. Aqui. 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 E aqui. Certo? Agora desse outro lado a gente vai fazer a curva pro outro lado, ó. Certo? Só que a gente não vai deixar assim. O que é que eu vou fazer? Movimentos vai e volta tirando esse excesso de branco, tá? Ó. Misturando as cores. Esse branco ele vai secar, ok? Depois a gente precisa dar uma reforçada nele só depois de seco, tá? Ó. Aqui eu vou colocar o branco. Aqui. Ó. Assim, ó. Porém, a gente tira o excesso com movimentos de... Ó. Vai e volta em cima daquela linha, tá? Tirando aquela linha. Certo? E agora a gente vai finalizar. Como é que eu finalizo? Essa maçã, ela tá sem o talo, tá? Então, eu venho com o verde musgo, o verde clarinho, tá? Não usa o verde... O verde oliva, tá? Preferência o verde musgo, o verde folha. Ó. E venho aqui. Com o verde musgo, ó. E puxo pros lados, ó. Cuidado pra não topar no vermelho, senão vai... Acabar estragando, tá? Ó. E aqui eu coloquei o verde musgo e tirei o excesso. Certo? E assim eu finalizo minha maçã. Tá vendo como é simples? Essa é uma maçã bem simples, tá? Pra iniciantes. Ok? Olha só. Simples e fácil e rápido de fazer. Tá vendo? Depois de seco, a gente retoca o branco. Novamente. Faço os traçozinhos, ó. Assim. Porém, eu tiro o excesso. Mesmo depois de seco, a gente precisa tirar o excesso, tá? Ó. Vem com movimentos vai e volta, ó. Meio que curvado também, ó. Pra gente... Dá... Volume, né? A maçã. E dá também movimento. Ó. Mas tira esses traços daqui, tá? Ó. E vem com o pincel tirando o excesso. Eu tenho luz, porém não tá aquela coisa tão marcada. Certo? Se precisar retocar o vermelho, a gente retoca também. Se precisar retocar o vinho, a gente retoca também. Certo? Aqui é uma maçã para treinamento, tá? Vocês têm, ó. Potinho de tinta, ó. A largura de um potinho de tinta. Se vocês não tiver... Usam uma base, ó. Uma base de fita. Uma fita menor do que essa. Alguma coisa redonda, tá? Vocês conseguem fazer a maçã. Tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a uva, tá?